Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu estava vasculhando pela internet e eu comecei a pesquisar sobre como as pessoas dos anos antigos imaginavam o que seria a tecnologia agora nos tempos atuais, que pra eles, no caso, seria o futuro. Eu me deparei com algumas pinturas de um artista chamado Jean-Marc Coutet, que ele é um francês e ele fez uma série de pinturas que, pelo que diz a Wikipedia, é uma série de até, deixa eu ver quantas, ele fez por volta de 87 produções, aonde ele representa como que as pessoas do ano de 1900 enxergavam que seria o ano 2000. E como essas pinturas têm muito a ver com tecnologia, vai ser um negócio bem interessante pra gente analisar aqui. Então vamos juntos analisar como que as pessoas enxergavam que seriam os anos 2000, como que seria a tecnologia no futuro, que no caso é o nosso presente de hoje. Eu separei aqui algumas das pinturas pra gente analisar juntos e a primeira delas é essa daqui, que representa mais ou menos como que seria os afazeres domésticos, né, nos anos 2000. E dá pra ver bem essa geringonça que foi construída aqui, que é uma espécie de limpa-tulo, então tem uma vassoura, tem uma coisa ali embaixo também que parece um esfregão, e dá pra ver essa moça segurando uma cordinha, meio que quase que comandando como que essa coisa iria andar pela casa, né. A minha impressão que dá é que é muito mais difícil limpar a casa com essa geringonça do que limpar com uma vassoura mesmo. Mas é muito interessante ver, já por essa primeira pintura, como que as coisas eram imaginadas de uma forma muito mecânica, né. Então dá pra ver que não é um robô, assim, com uma coisa, tipo, uma inteligência, algum tipo de programação. Dá pra ver que o grande avanço seria, no caso, nessas pequenas engrenagens, né, esse conjunto de mecanismos mecânicos ali que daria um potencial maior ou algum tipo de ganho pra esse serviço doméstico. E o que eu achei muito interessante é que as pessoas ainda imaginavam que seria uma pessoa comandando essa espécie de robô, né. E é muito engraçado ver isso, né. Olha só, que geringonça legal. E a próxima pintura é algum tipo de avanço tecnológico na produção de alimentos, né. Nesse caso aqui, é representado por essa pessoa que fica comandando de longe uma máquina que acredito que pode ser que já tinha algumas máquinas agrícolas nessa época, né. Então, nessa daqui eu acho que já parece ter um pouquinho ali de inteligência, mas se vocês perceberem, nessa mesma imagem tem vários postes de energia também. Então dá pra ver que as pessoas não enxergavam que as coisas seriam manipuladas por alguma coisa que não fossem fios, né, por ondas. E também traz ainda essa imagem do protagonismo humano, né, que tem uma pessoa por trás ali na manipulação dessas máquinas. Acho que assim como no anterior, eu acho que hoje a gente tem tecnologias bem melhores do que isso, né. Na produção agrícola tem máquinas que fazem o trabalho 100% sozinhas, não precisam nem de alguém manipulando nem de longe, né. E no caso ali do robozinho que limpa a casa, Polishop, novas ideias facilitam sua vida, né. A gente sabe que tem aí os robozinhos que limpam a casa já sozinhos, que são bem menores do que essas geringonças aí, e também não precisam de alguém ficar observando eles o tempo todo pra fazer esse trabalho. A próxima também achei muito interessante, parece que é uma máquina chocadora de ovos. Eu não conheço muito quais são as tecnologias voltadas aí pra produção de galinhas, hoje em dia, mas eu acredito que não seja nesse nível de tecnologia aqui. Que tu bota um ovo e ele choca o ovo e sai pintinho do outro lado. Na verdade eu tenho as minhas dúvidas se a pessoa que fez essa pintura aqui conhecia bem como que acontece aí o processo de nascer um pintinho de um ovo. Eu conheço que tem todo um paranauê aí pro ovo que vai nascer um pintinho, que não é qualquer ovo, a galinha não bota um ovo e esse ovo vira um pintinho, né. Porque o ovo precisa estar choco, né, e a galinha tem que ir lá e chocar, então não tenho certeza se essa máquina aí é uma visão tão certa das coisas. Mas se alguém aí conhece mais como é que é esse processo do que eu e acha que essa máquina aqui poderia ajudar de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Porque essa daqui é um tipo de tecnologia que eu não conseguiria dar uma opinião porque eu não sei muito bem avaliar se é uma visão futurista ou não é. Se hoje a gente já tem alguma coisa desse tipo que representaria ali essa máquina chocadora de pintinho. Essa outra tecnologia aqui é bastante interessante também, porque é como se fosse essa casa. E ao mesmo tempo que ela é uma casa, ela também parece ser algum lugar turístico sobre rodas, sabe. Porque tem uma pessoazinha ali em cima usando um binóculo e parece ser alguma coisa meio festiva também esse negócio. E eu acho que pra época pode ser considerada algum tipo de invenção futurista ou aqueles ônibus turísticos que tem sempre um guia turístico e aí tem a galerinha mais em cima do ônibus assim vendo os espaços turísticos da cidade. E os avanços tecnológicos no mundo dos cabeleiros, né, no mundo da beleza também é bem aquela característica muito interessante de ter uma pessoa no comando de uma máquina bem grandona, né. Então essa máquina, essa geringonça, né, que são várias torres que tem todos os instrumentos que um barbeiro utilizaria e daí tem uma pessoa comandando cada uma dessas garras. É muito maluco pensar que hoje se a gente fosse pensar em alguma coisa assim a gente pensaria em alguma coisa mais cheia de sensores, né. Eu acho que se tivesse uma máquina desse tipo ela teria apenas uma garra e saberia onde está cada um dos instrumentos e utilizaria e conseguiria largar esses instrumentos. Talvez ela não precisaria nem do auxílio desse humano que está ali comandando nessa estrutura, cada uma dessas garras, né. Mas é muito interessante. Eu acho que essa máquina aqui, se ela existisse na vida real ela seria uma máquina muito bonita, assim, com essas garrinhas e cada uma desses artefatos, dessas ferramentas, assim, eu teria medo de usar. É assustadora, assim, né, parece até quase uma máquina de tortura. Agora essa outra aqui é uma que eu adoraria usar, né, que é essa cadeira da beleza. E, nossa, eu achei isso aqui muito, muito, muito legal mesmo. Eu tenho muita vontade de fazer uma dessa. Só que também essa daqui tem aquela característica de ser uma pessoa que está comandando. Nesse caso aqui é a própria pessoa que está fazendo a maquiagem, né. Mas eu tenho vontade de criar uma um pouquinho mais inteligente, sabe. Que eu só sentasse e ela fizesse a minha maquiagem. Se vocês estão lembrados aí de algumas construções que eu fiz aqui no canal, eu estou bem perto de conseguir fazer uma dessas. Porque eu já tenho aí dois artefatos de beleza, né. Um para passar base no rosto e outro para passar, né, fazer o delineador. Eu acho que eu estou muito próxima de conseguir fazer uma máquina de beleza completa. Será? Eu acho que alguma marca de beleza ainda vai querer investir em fazer algum tipo de cadeira de beleza dessa. Se alguma marca de beleza quiser fazer e quiser a minha ajuda, quiser o meu trabalho, meu Deus do céu, por favor, entre contato comigo. Porque eu adoraria trabalhar na construção de um artefato maluco desse. Essa próxima seria uma máquina para produzir roupas sob medida. E é muito louco pensar também que é essa quebra de pensamentos e quebra de maneiras com que as pessoas constroem as coisas, né. Porque antigamente as pessoas faziam essas roupas mais sob medida. E eu acho que a evolução de... com a evolução das máquinas, a gente ao invés de fazer roupas exatamente na medida do corpo das pessoas, a gente decide padronizar os tamanhos, né. Então P, M, G, 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 X, G e por aí vai. E daí todo mundo segue esse padrão e daí dá para produzir um monte de roupa. E daí tira aí essa variável de que cada pessoa tem um tamanho. Mas eu acho que se tivesse um avanço de máquina para poder fazer a roupa exatamente do tamanho de cada pessoa, pensada para o corpo daquela pessoa, eu acho que seria, assim, o melhor dos casos. E é louco pensar como antigamente as pessoas estavam pensando nisso daí. Mas também esse pensamento, ele vem muito do pensamento da época, né. Que antes as coisas eram feitas desse jeito também. Só que esse é outro tipo de máquina que eu ainda acho que ela tem um pensamento muito futurista. Apesar de que eu acho que se ela fosse inventada hoje, ela utilizaria mecanismos diferentes, tecnologias diferentes, mas eu acho que o pensamento dela de fazer uma roupa sob medida automaticamente ou de maneira muito mais rápida, ou numa produção muito maior, eu acho que ainda é uma ideia bem mais à frente do que a ideia que a gente tem hoje, né. Da construção que a gente tem hoje. E essa outra aqui também é uma que traz muito uma ideia muito maluca de como que as pessoas imaginariam que seria o futuro, né. Que tem esse maestro que ao invés de, né, que eu não sei direito como é que eles fazem, eles balançam aquelas varetinhas ali e as pessoas tocam a música. O que acontece é que ele tem uma central ali de comandos que ele comanda cada um dos instrumentos pra tocar. E é louco pensar como antigamente as pessoas não pensavam, tipo, não é um instrumento, ele ainda tá ali, sabe? Então eles não pensavam em substituir um instrumento, e sim a forma com que as pessoas iriam interagir com esse instrumento. E eles criavam robôs que faziam exatamente a mesma ação humana. E não pensavam em evoluir a tecnologia a ponto de não precisar mais fazer essa mesma ação. Porque tanto o instrumento quanto a ação elas se modificariam. Que hoje isso aí pode ser, tipo, tudo que ele representou ali pode ser substituído por um computador e alguns botões, né. É claro que eu não acho que um instrumento tocado por um ser humano um dia vai ser substituído. Porque eu acho que essa arte, essa forma de a gente se expressar com a música, de tocar o instrumento, de interagir com o instrumento e de apreciar alguém tocando o instrumento é algo que nunca vai morrer, né. Porque faz muito mais parte da arte também. Assistir a música também é algo que faz parte do nosso entretenimento, faz parte da arte, então não tem ainda como substituir nesse nível. Apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente já tem na música. E essa é uma das imagens que me deixou mais triste, que é como as pessoas pensavam que seria uma sala de aula no futuro. Que é ainda como as coisas acontecem, né. Que é essa decoreba de coisas, né. Então as pessoas não imaginavam que a educação seria de uma maneira diferente. Que eu acho que ainda muita gente não enxerga dessa forma e acho até que essa tecnologia aqui ela já representa bem como as salas de aula são hoje em dia, né. Algumas ainda. Que ainda é esse negócio da decoreba. de pegar um livro e absorver o conteúdo exatamente como tá ali escrito, né. Ou de forma falada ou de forma escrita. No caso aqui é de uma forma induzida na cabeça. Mas é esse conhecimento tão quadrado, essa decoreba tão quadrada. E eu consigo observar até que tem um menininho ali, né, girando a manivela. Eu acho que esse é o favorito do professor. Tenho certeza que esse aí é o aluno destaque, né. Que tá ali girando a manivela. É maluco pensar como o que as pessoas enxergavam de educação ainda tem muito reflexo hoje em dia. Só que eu acho que as coisas tão mudando. Então tá... Estamos evoluindo aí pra um lugar melhor, né. Estamos caminhando para um lugar melhor. Bom, e a próxima tecnologia na verdade é um conjunto de tecnologias que é sobre o negócio voador, né. Que eu acho que desde que a gente começou a inventar algum nível de tecnologia a gente quer voar. Acho que os seres humanos têm esse fascínio pelo sair do chão, né. Por construir coisas que façam com que a gente possa voar. E a gente tem aí o helicóptero, o avião, né. E entre outras coisas que eu não sei que podem fazer com que a gente voar. E pode ser que já tenha criado aí alguma tecnologia que eu não conheço. Mas a gente tem esse negócio de querer voar, né. Então aqui a gente tem os táxis voadores. Que eu não duvido que logo, logo aí é Uber já lance o Uber voador. E a gente consiga pedir helicóptero por aplicativo. Acho que isso aí, meu, não vai dar. Se não for no ano que vem, vai ser no próximo já. Tem o Correio, que esse eu adoraria que já fosse voador nesse nível. Pra mim poder receber minhas encomendas aqui pela janela. E fosse tudo muito mais rápido, né. Entre as voadoras, acho que a do Correio é a minha favorita. E tem essa do Bombeiro, que eu acho que foi uma das pinturas mais famosas desse conjunto. Que se chama En La 2000, né. Que retrata como que seriam as tecnologias em 2000. E é muito legal pensar que se a gente tivesse já uma tecnologia que permitisse que a gente voasse, né. Coisas que hoje são problemas muito grandes. Como chegar rápido numa emergência ou bombeiro acessar algum andar alto. Isso já estaria bem resolvido, né. Pelo menos não resolvido do problema acontecer. Mas a locomoção da pessoa ou da pessoa que vai prestar ajuda até o local de ajuda. Ainda esse negócio de sair voando é uma tecnologia bem futurista. Até mesmo pra gente nos dias de hoje. Mas acredito que as coisas vão continuar evoluindo, né. Eu acho que é complexo fazer com que a gente voe. Até porque deve ser perigoso pra caramba também. Manter uma pessoa voando por aí. Mas acredito muito que a gente vai conseguir chegar nesse nível. Talvez eu consiga viver pra conseguir observar esse tipo de tecnologia nascer. Espero que sim. Porque quero ter essa experiência. Eu gostaria muito. E espero que vocês gostem de viver no futuro tanto quanto eu. Porque eu acho que daqui pra frente a gente consegue imaginar e construir coisas ainda mais elaboradas do que as pessoas pensavam antigamente. E também é louco pensar que, muito provavelmente, como a gente imagina que a tecnologia vai ser daqui a alguns anos, ela provavelmente não vai ser desse jeito. Porque pelo que a gente observou hoje aqui, as pessoas ainda nem imaginavam da existência da internet ou computador ou esse tipo de coisa. E provavelmente coisas na tecnologia serão inventadas que a gente nem imagina e que vão mudar como que as coisas funcionam. E é muito maluco tentar imaginar como que vai ser esse tipo de coisa, né. E aí, vocês têm alguma ideia? Apostam em algum tipo de tecnologia que já existe hoje? Então é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!